Ah, Mike, eu não quero ir, Mike, não é uma boa ideia, moço. Ah, moço, a gente tem que ir, porque o Gutin é nosso amigo. Eu sei, mas sei lá. Galera, o que acontece? O Gutin, ele abriu um novo restaurante, o segundo restaurante dele, e ele convidou a gente pra ir lá conhecer. Só que da última vez que ele convidou a gente pra lá conhecer, ele chamou a gente só pra gente ficar trabalhando as custas dele e ainda de por cima de graça, né, moço? Aí que tá, moço. Eu não vou trabalhar dessa vez. Eu vou lá com o pensamento... Não vou trabalhar. Eu vou ser cliente. Eu vou ir lá pra, sei lá, degustar a comida. Eu vou lá pra comer, de graça. É, comendo. Não vou pagar, não. Vamos lá pra provar os pratos de comida que ele tá vendendo. E outra, ele falou que o tema do restaurante dele é um pouco diferenciado. Eu não sei o que é, mas enfim, vamos conhecer? Rapaz, hein, vamos conhecer. Bom, é esse portal, né, moço? Sim, esse aqui. Vamos lá? Vamos lá, bora, vai. 3, 2, 1, e vai. Vai, bora, vamos lá. Restaurante do Gutin. Eita, Gutins? Peraí, é o restaurante novo do Gutin mesmo, Mike? Caramba, que grande, né? Rapaz, qual o restaurante desse restaurante, hein? Da hora, vamos entrar pra ver. Gutins com dois T's, que chique, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ele tava aqui esperando a gente na entrada, ele falou. Peraí, Balloon Boy. Eu sou bom. Peraí, eu sou restaurante, Mike. É temático. Gutin, seu restaurante é temático? Então, né? Sabe o Final Freddy? Compreendente, de que jeito? Por quê? Ah, não, Gutin. Você sabe o que tem no restaurante Final Freddy? Ué, tá na moda, velho. Ai, meu Deus do céu. Pior que tem um ponto, Mike. Tá na moda, né? Mas agora que anunciaram que vai ter o 4 daqui a alguns meses. Sou esperto, sou. Sou esperto. Ai, meu Deus do céu, Gutin. Meu Deus do céu, Gutin. Tem um monte de cliente aqui. Caraca, Gutin. Que tanto de... Isso aqui é meio que diferente, né? Né? E depois a gente entrou aqui e mudou até a minha barra de vida ali, meu negócio. Caramba. Gutin, peraí. Peraí, eu tenho uma dúvida. Você tá vendendo muito aqui? Tem muito cliente aqui, hein? Rapaz, sucesso, hein? Tá vendo o Bob aqui? O Bob é uma coisa deletada. Esse homem aqui é o Bob, Gutin? Isso mesmo. Rapaz, esse Bob ficou olhando pra mim em qualquer lugar que eu vou, hein? Caramba, verdade, hein? Olha isso, caramba. Que tenso. Que tenso mesmo, Bob. Pai a minha presa, Bob. E aí? E aí? Caraca, que tenso. Cara, mas Gutin, a gente pode dar uma volta? Você pode apresentar pra gente o local aqui? Então vamos lá, né? Nossa, isso aqui... Isso aqui é igual o do Five Nights at FireZone que a gente foi lá, Gutin, naquele episódio Five Nights at Gutin, isso é diferente. Isso aqui é mais bonito. Isso aqui tem mais sala, é mais chique, né, pessoal? Nossa, mais chique mesmo, hein? Olha aqui, tem essa parte aqui que é o banheiro bem maior. Olha. Deixa eu ver banheiro. Meninas. Olha aqui. Ah, não, é um espelho. Eita, pega! Olha aqui o Puppet. Caraca, hein? O Puppet também se beija, não dá medo como é de noite, hein? Pera aí, Gutin. Pera aí, Gutin, você sabe que de noite eles viram os animatronics e eles caçam as pessoas, né? Tem medo não, sou. Nossa, meu Deus do céu. Olha aqui, Mike, tem os animatronics aqui, Gutin. Tem certeza que isso é uma boa ideia, Gutin? Ah, tem certeza absoluta. Tanta gente que viram aqui comer uma comida. E o outro assalto, você vendeu? Ah, tá lá também, tô sabendo, é uma franquia. Meu Deus do céu. Rapaz, e... Pera aí, Gutin. Pera aí, Pé aqui. O quê? Sabe que o Jorjão sabe desse restaurante? Não sei, o Jorjão é fã da rede de restaurante do Five Nights at Freddy's. Ele ficava só naquele outro restaurante comendo o dia inteiro. Quando a gente foi virar animatronic naquele outro episódio, o Jorjão tava lá e o Gutin e o Jorjão brigaram. Hum, tomaram o Jorjão. Eita, isso aqui não é... Qual que é o nome desse aí? É... Não, é o Mango, Mike. Isso aqui é o Mango. É o Mango mesmo, é mesmo assim. Caramba, o restaurante é gigantesco, Gutin. Rapaz, é mesmo, até aqui, né? Caramba, Mike. Olha aqui, são várias e várias salas, vários e vários conjuntos de locais. E da hora, em vez de ser só um igual o outro, tem vários, várias... Caraca, que que é o Foxy? Né, tem vários locais aqui que você pode entrar, olha aqui. Caramba. Olha aqui, Mike, a sala de segurança e tudo mais. Projeto tá desligado, então o Mike Schmidt ou o Jeremy não tão aqui. Isso é bom. É, ele tá de noite, né? Tá de dia, então é mais... É, eles não vão tá aqui, né? Tranquilo. Ó, cozinha. Olha isso aqui, cozinha, Mike, do restaurante. Não tem não, seus cabelos meio caem na comida. Ah, Gutin, pelo amor de Deus, não tem nem cozinheiro aqui, presta. Ah, Gutin, ó, se esse negócio é seu, é meu também. Verdade, né? A gente divide as coisas, Gutin. Pior que o Mike tem razão. Nossa. Rapaz... Bom, cadê os cozinheiros, Gutin? Tão, tão... Não tem ninguém aqui? Tão, né? Fiz certo, a gente veio cá. Ah, não. Como assim, a gente veio cá pra quê? Não, é. Os cozinheiros fiam tudo embora comigo, então. Agora é os três, velho. Ah, não. Gutin, eu não vou ser cozinheiro daqui, eu vou embora. Mike, eu me recuso, eu me recuso. Gutin, a gente já fez esse trabalho de novo pra ser cozinheiro, de ser cozinheiro. Por favor, velho. Não, a gente foi atendente. A gente foi atendente do seu restaurante. Tão pouquinho. Não, não. Vamos embora, vamos continuar vendo esse aqui, restaurante. A gente nem vai acreditar isso, Mike. Vamos lá, vai, passa pela porta aí. Vamos embora aqui. Tem outro lugar aqui, outra passagem, no Gutin. Caramba, esse puppet me dá susto aqui. Deixa eu ver, por quê? Mike, tem que ir atrás, perto do banheiro. Olha isso aqui, Gutin. Caramba, tem outro palco aqui. Caraca, esses animatronics são mais bonitinhos, são os toys animatronics. Esses aqui são os mais novos, que são os lá também. Ô, Gutin, você tá de brincadeira, você botou dois palcos aqui. Gutin, você tem certeza? Ô, Gutin, eu já contei mais ou menos uns sete ou oito animatronics. Você é maluco, Gutin? De noite, eles... Quanto mais melhor, quanto mais bonito aí. Ah, não. Meu Deus do céu. Bom, vamos continuar dando uma volta aqui. Tamo quase acabando aqui de ver o lugar? Tamo quase acabando, acho que eu vou querer ir embora, hein? Vai, não, por favor, Mike. Mas só uma chance. Não, Gutin, eu não sei. Bob, o que você acha? O Bob só me observa, hein? Tenho medo desse Bob aqui, hein? Ô, Bob, fala desse homem aí. Esse homem também aqui. E aí, Gutin? Caramba, isso aqui tem uma outra sensação. Olha, Tic aqui do lado. Gutin, você é maluco. Gutin, se uma das pessoas souberem o que acontece aqui à noite, você sabe que todo mundo vai embora e ninguém volta nesse restaurante, né? Calma, eu sou. Não fala nada, não. Isso, eu sou, Gutin. E agora o que a gente faz, velho? Eu não sei. Caramba, olha que... Não precisa tirar aqui, não. Pode ir embora, então eu vou ficar aqui sozinho. Gutin, mas e os animatronics vão te pegar, Gutin? Não tem medo da não, eu sou. Eu sou, não sei agora. Bom, não sei. São pessoas que gostaram? Eu gostei. Obrigado pelo disco de presente, gostinho do tema aqui do restaurante. E na pizza tava boa, né, Mike? Tá bom, moço. Eu achei o restaurante do Gutin até que bom. Não é igual aqueles outros lá que dão medo e tudo mais. Sim, tá bem tranquilo. Até porque o restaurante do Five Nights at Freddy's, ele é meio que assombrado. Até porque as almas das crianças foram guardadas, na verdade, o corpo das crianças foi guardado dentro dos animatronics. O que fez que eles tivessem vida. E aqui é uma recriação de tudo, né, Gutin? É, então, né. Eu comprei as animatronics mais baratas aí, não sei de onde vem, não. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Moço, por que a Chica tá olhando pra mim? Eu tô percebendo que ela também tá olhando pra mim. Vamos falar o seguinte. Gutin, vamos... O que você quer que a gente faça aqui? Vai, resuma logo. Pessoal, eu tenho que falar uma coisa que vocês... Já que vocês não fazem bem na minha cozinha, um cano estou lá lá embaixo. Vai ter que consertar, hein. Pelo amor de Deus. Lá embaixo é onde? Eu não sou o Mario pra consertar cano, não, Gutin. Peraí, eu vou botar a música aqui rodando, Gutin. Vamos embora lá. Essa é a música tema do restaurante? Que que é isso, Gutin? Ué, a música ficou na rock'n'roll, né? Ah, não. Como assim? Que que é isso, Gutin? Que música feia é essa? Ah, mas é até aqui de boa. Eita! O Discre é a música pra criança. Não é bom na rock'n'roll, não, hein? Não, tira esse negócio. Pelo amor de Deus, Mike, tira esse negócio. Ok, seguinte, ó, Gutin, ó, esse de música não é música tema. Era pra ser engraçado e divertido, é meio que infantil, o tempo do Pagatas Férias. São animatóricos legais, não só um, sei lá, rock'n'roll. Meu Deus do céu, tá bom. Peraí, o cano é aqui, Gutin, nessa sala aqui? Só entrar. Ai, só ele aqui, moço, são uns meio que velhos aqui. Gutin, esses velhos você comprou também? Ah, é mais barato também, hein? Bela, Mike, eu tô assim... 2x5. Você comprou por 5 reais esse negócio, Gutin? Ué, barato demais, velho. Na verdade, eu comprou 10 reais, se 2, tem 4 aqui. Enfim, vamos lá, Mike, vai. Nossa, caramba, Gutin, você tem um porão. Só essa, só isso aqui, aconteceu, água vazou ali. Só que energia, ele pode dar choque, não sei se não me saiu ou não. Bom, Gutin, a gente vai ter que desligar a energia por um tempo pra poder entrar aqui e tampar o cano. Até porque, realmente, a energia ali que tá ativada pode dar choque na gente. Acho que é bem simples, Mike, você tem algum bloco pra tampar aquele vazamento ali? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ok. Puxa a alavanca aí. Puxa a alavanca, pronto. Aí, bom, normal, né? Ó, vou pisar, hein, se eu levar choque, sempre puxa, hein? Pronto, moço, é de boa. Boa, vai lá, coloca o bloco ali pra tampar esse vazamento de água. Bom, Gutin, a gente fechou aqui a luz, então tá tudo apagado. Caramba, já tá escuro ali em cima, Mike. Caraca. Enfim, agora a gente tem que ativar a luz, né, moço? Obrigado aí, pessoal. Bom, Mike, agora é só acender as luzes aqui. Moço? Moço? Gutin! Você não tá acendendo. Mike, você descegue, meu Deus. Estagou o meu negócio, minha luz? Não, não, peraí. Caraca, deve ter estado curto no sistema. Tá estragado agora. Não, 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 não. Pode ser. Mike, tá tudo escuro aqui mesmo. Eu não vou subir, não. Eu não vou subir. Mike, tem marca de sangue aqui no chão. Sangue? Sim. Olha que sangue acontecendo aqui. Não sei, Mike. O que tem acontecendo aqui? Eu não sei, moço. Meu Deus, tá tudo escuro. Mike, tá tudo com sangue. Caraca, Gutin, por que você foi construir um restaurante do Final Fantasy? Meu Deus, Mike, Gutin, o que é isso? Sangue, Gutin. Você tem essa ketchup. Pessoal, tem alguém aí? Aê. Gutin, todo mundo foi embora. Gutin, todo mundo sumiu. Eu não vou firmar ele sem pagar, hein? Não, continua ele sem pagar, Gutin. Enquanto você apagou as luzes, talvez você tenha ligado. Aquele negócio do jogo do Final Fantasy Freddy. A gente foi assim que fez, a gente foi assim que fez. Não, você que pediu. Não, nem vem. Isso, rapaz. Ai, Mike. Caraca, moço. Mike, Mike, ele tava ali, aquele Freddy ali. Caramba. Que barulho foi esse? Que que é isso? E aí, galera? Que que é isso? JORJÃO? JORJÃO? DEDO DA ROUPA DO EMATRONIC? OOOOOO, EU TÔ AQUI! A TÊ QUE JORJÃO DUNO PERSEGUE? O QUE? Ô, Gutin, o que que o JORJÃO TÔ RENIQUEI? O que você tá vendo aqui, JORJÃO? UAY, EU FIQUEI COM MEDO DENTENDENDO ESSA ROUPA AQUI QUANDO ACABOU A LUIS? Isso é que eu não serve muito bem em mim. Isso aí é quieto, desculpa, derrumei. Ai, meu Deus, o JORJÃO tá de brincadeira. O que você tá fazendo aqui, JORJÃO? É o seguinte, a gente tá preso aqui. Peraí, por que que eles não é a mesma coisa que eu tô mandando, Mike? Não, não, não faz sentido. Peraí, parece que vocês têm um curto-secuito. Vai, tá deslegado aí. Ai, meu Deus do céu. JORJÃO, o que que você tá fazendo? JORJÃO, pelo amor de Deus. Não é que você tem alguma tocha, Mike? Qualquer coisa aí, só pra iluminar. Eu tenho uma tocha, eu tenho uma tocha. Nossa, bota no chão, o JORJÃO. Oi, JORJÃO. Hã? Eu não vi o seu JORJÃO. O que você tá fazendo aqui, JORJÃO? Você... Ah, galera, desculpa, eu vim comer aqui nesse restaurante, mas desculpe que era do Gutinho. Sabia que ele ia ficar bravo, daí eu meio que escondi aqui no fundo, mas eu comi aqui. Gutinho, a vista é boa. É, eu vou, porque eu tô tanido, meu garoto, hein? Nossa. Caraca. Caramba, JORJÃO. Ai, me desculpa, uai. Mike, como que a gente vai embora daqui, Mike? A gente tem que ir embora daqui. Gutinho, a porta é toncada. Eu não sei, eu... Ai, tranquilo, fica de noite branca, né? Ai, meu Deus do céu. JORJÃO. Uai, ó, pizza é boa, tem um monte de pizza, vamos ficar aqui, uai. Ai, meu Deus do céu, JORJÃO, você é maluco, JORJÃO, a gente tem que ir embora daqui. Gutinho, onde fica a chave? Reserva pra gente poder abrir esse negócio aqui. Ai, eu vou ficar na sala de segurança. Ai, vamos lá pegar rápido, Mike. Caramba. Galera, eu cometei isso aqui, o GORJÃO me chama. JORJÃO, você é louco. Ai, Mike, ok. A chave de segurança tá onde? Ai, seu telefone pode tocar, Gutinho, seu telefone pode tocar. Peguei, peguei a chave de segurança. Boa, boa. Eita. Mike, é aquela gravação da fita cassete. Vambora, vambora, vambora. Não quero nem começar a noite. Vambora onde começa a noite? Vambora, vambora. Ô, galera, eu vou ficar aqui comendo as pizzas, uai. Não, não, você vai junto com a gente, JORJÃO, você vai junto com a gente. Eu vai junto com a gente. Então, vambora. JORJÃO, você pagou pelas pizzas? Não, uai. Não, 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 mano. Vambora daqui, Mike, vambora daqui. Abre essa porta aí. Meu Deus do céu. Gutinho, vambora. JORJÃO, vem. Calma, é o último pedaço. Ai, Mike, a gente vai embora sem ele, Mike. Sem o JORJÃO, vambora. Vambora, vambora, vambora. Uma, três, dois, um. Pula, Mike. Vai embora daqui. Ai, finalmente, mudou tudo. Caraca. Não tá aguentando mais aqui o negócio. Nossa, Gutinho, onde você? Fecha aquele restaurante. Você vai continuar com aquele negócio aberto? Eu vou continuar aberto. Ai, meu Deus do céu. E o JORJÃO, não deu pro juízo pra você não comer todo o sanduíche? Pizza, ele tá lá até agora. Mas que eu não voltou, não? Não, não voltou, não. Ele passou pelo portal. Não, não foi me engano. Que o homem vai ver, hein? Peraí, Mike. Mas que o JORJÃO tá lá, Mike. Ele vai ficar a noite inteira comendo pizza. E ele não entende que os animaturgs podem matar ele, Mike. Que o homem vai comer os animaturgs todos. Dá pra juízo pra mim ainda. É, pior que ele talvez faça isso. O Fox vai assustar ele. Eu tô vendo ele comendo o Fox, hein? Né, então é um ponto bom, né? É um ponto legal. Mas enfim, galera, se você gostou desse episódio do Shumelabs, deixe seu joinha favorito. Se você acha interessante essa saga que a gente tem aqui dentro do Shumelabs relacionada ao Five Nights at Freddy's, confira vários episódios aqui na playlist. Tem episódios onde a gente foi no Five Nights at Guttings, que é o episódio mais visto de Shumelabs. Também tem aquele que a gente virou animatronic. Tem vários outros, né, monstro? Sim, galera. Então é isso. Acesse a playlist do Shumelabs e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.